em torno de uma lei que é uma exigência constitucional. Quem exige uma lei sobre o assunto é a Constituição. Está aqui no artigo 222, parágrafo 3º. É imprescindível que haja uma lei sobre comunicação digital, cibernética, e nós não podemos ter faroeste digital no Brasil. O faroeste digital mata. Fake news mata. E por isso mesmo é necessário que haja uma regulação sobre isso. E quem defende a regulação é, na verdade, quem defende a liberdade de expressão. O que nós vimos, infelizmente, foram empresas, plataformas, querendo fazer censura contra o parlamento. Censurando o processo legislativo, numa violência rara às vezes vista no Brasil. E por isso eu quero louvar o esforço do relator. E espero que a Câmara, em algum momento, consiga deliberar sobre a matéria. Obrigado. Obrigado.